Trela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde quinta-feira, sua linda famosa véspera de sexta Soltar de cima, eu te faço companhia até um e-mail e estou chegando com a casa sua Na sua casa, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu comércio, no seu consultório Ao vivaço pela nossa TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também com transmissões de duas lives simultâneas no Facebook Então pegue já o seu celular, acesse o Facebook, que eu sei que você está online no Facebook E segue a gente por lá, na tela os nossos canais Tem também as nossas páginas de Face com live Então você pode interagir comigo, pode mandar seu comentário, pode compartilhar essa live Faz ela chegar para um montão de gente E nas nossas páginas, você sabe, né? Conteúdo de informação, 24 horas por dia, 7 dias da semana O local ideal para você ficar sempre bem informado Se preferir, pode mandar um WhatsApp aqui para mim Bota na tela, meu querido diretor Estamos online também no 9669-7152 Manda áudio, manda selfie, manda vídeo Faz vídeo chamada aqui comigo Quero falar contigo aí de casa, viu? Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio Dia Internacional da Enfermagem Dia dos Trabalhadores desse setor tão importante para a nossa saúde Então meus parabéns para todos esses trabalhadores Quinta-feira, dia do nosso quadro Explicando o Direito E hoje nós vamos falar sobre o Direito de Família Quinta-feira, o que você faz de quinta-feira? Põe foto velha no seu Facebook É dia de TBT Posta foto velha no seu Instagram E já já, Mari Verdun chega com o nosso quadro Hashtag TBT Bora começar? Vamos ir explicando o Direito primeiro Depois, no segundo bloco, tem Mari Verdun Explicando o Direito de hoje, quer saber uma coisa Uma dúvida super comum no campo do Direito de Família É sobre pensão alimentícia E a obrigação de pagar do pai ou da mãe Quando ele pretende ou até mesmo já esteja morando fora do Brasil E aí, neste caso, o responsável perde a obrigação de fazer o pagamento da pensão alimentícia? Sim, não tem essa possibilidade? É o que a gente vai descobrir no Explicando o Direito dessa semana Com o advogado, meu convidado, doutor Alex Ramírez Especialista em Direito Constitucional Roda a vinheta, produção A casa é sua Explicando o Direito Cultura e TVC Quinta-feira, dia de Explicando o Direito Meu convidado do dia, doutor Alex Ramírez Um prazer ter o senhor aqui em casa Que já é de casa, mas ainda não tinha vindo pessoalmente aqui em casa Bom dia, Tati Bom dia, telespectadores O prazer é meu estar aqui a convite seu Uma honra Bom, doutor, participava de quando a gente ainda estava na rádio, né? Fazia tempo que não dava as caras por aqui, né? Sempre muito bem-vindo, doutor Agradeço Bora falar então de direito de família, pensão alimentícia A comunidade tem muita dúvida quanto a isso Tema relevante Tema muito relevante Eu quero falar com relação ao pai Vamos partir aí desse caso hipotético, né? O pai que deve pagar a pensão alimentícia dos seus filhos, do seu filho, né? Não mora na mesma cidade, não mora no mesmo estado Até que é até sair do país E aí, doutor? Vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes O pai que não mora na mesma cidade O pai que não mora no mesmo estado O pai que quer trocar de país E aí, uma coisa isenta a outra? Não Como você bem disse, nós tratamos aqui de situações hipotéticas, né? Porque fica difícil você exaurir toda a matéria Numa simples conversa assim Partindo desse pressuposto de algumas situações hipotéticas Vamos definir o seguinte Eu vou até denominar aqui alimentante e alimentado Alimentado é aquele que tem o direito, né? De pleitear o recebimento dos alimentos E o alimentante será aquele que o pai, a mãe Ou em alguns casos que falaremos adiante, né? Até mesmo os avós, quem sabe? De efetuar esse pagamento O fato da pessoa sair do país Quando você diz que o alimentante pretende pagar os alimentos Nós podemos fazer isso através de um acordo, simplesmente Ele entabula um acordo com a genitora, no caso E ali ele passa a efetuar o pagamento Hoje as transações bancárias são digitais São espontâneas, né? Nós temos essa facilitação O que, na verdade, nos preocupa E gera um pouco de polêmica É a forma, é o oposto, né? Quando o alimentado pretende receber os alimentos do genitor E esse genitor está morando no estrangeiro Num país, né? Que não é o Brasil E aí nós temos toda uma sistemática Que tem que ser seguida E digo a você o seguinte Neste caso, se você me permite explicar aqui De forma rápida Com certeza O que que acontece? Primeiro que o judiciário deve ser provocado, né? Os alimentos não vai simplesmente cair na conta Do alimentado da noite pro dia Então ele precisa, primeiramente, buscar uma ajuda jurídica Um advogado, uma advogada Que eu sempre falo Procure o seu advogado, a sua advogada Que lhe orientará da melhor forma possível Daí, nós teremos o quê? A possibilidade de provocar o judiciário Para que seja distribuída uma ação de alimentos Que essa ação, via de regra Conforme a legislação nossa determina Ela é distribuída no foro de domicílio Da criança, do infante Que é aquele vulnerável E aí, nós teremos que citar o genitor Formando a relação tríplice Que é o alimentado, alimentante e o juiz Julgador, requerente e requerido Daí em diante, quando o genitor é encontrado Ele é citado Nós teremos ali o devido processo legal No qual as partes produziram as provas Nós temos aí, inclusive, no direito brasileiro Um parâmetro que é o binômio Necessidade e possibilidade Necessidade de quem receberá esses alimentos E possibilidade de quem paga Temos hoje, na verdade, uma outra modalidade Que é o trinômio É a proporcionalidade Posso explicar isso mais adiante Mas, enfim Nós, citando esse futuro devedor O genitor Ele, ao final desse processo O juiz certamente fixará Um valor a título de alimentos E ele terá que cumprir essa decisão Espontaneamente Porque, após o período de trânsito E julgado dessa decisão Se ele, se o genitor O devedor dos alimentos Não cumprir espontaneamente A pessoa precisa novamente provocar o judiciário Através de uma ação Conhecida como ação de execução de alimentos Que dá em sejo lá A prisão Muitas vezes a prisão civil A única modalidade de prisão civil No nosso país Em razão de um pacto Que o Brasil aderiu Então, veja bem A partir desse momento O devedor, ele será instado A efetuar esse pagamento da pensão Sob pena de prisão Quando for os últimos três meses E o restante Sob pena de penhora É uma outra execução Sob pena de penhora E o que nós encontramos? Qual que é a dificuldade Quando o devedor dos alimentos Mora fora do país? E aí eu volto A sua indagação inicial O problema é o seguinte Que até mesmo aqui no país Quando você procura Geralmente O genitor Para efetivar A citação dele É difícil localizar Então precisamos citá-lo E no exterior O que vai acontecer? O juiz daqui Quando tivermos uma ação De alimentos em trâmite Ele precisará expedir Uma carta Chamada carta rogatória Porque nós estamos tratando De soberanias diferentes Um país é soberano O outro também é soberano Então eu não tenho poder aqui De dizer como será o direito lá Então carta rogatória Juiz expede É distribuído Aí temos amorosidade É distribuído lá No outro país De acordo com as nossas Tratado de reciprocidade Etc E tal E aí lá O judiciário desse país Procurará o devedor Para tentar citá-lo Uma vez citado Ele terá o prazo Para efetuar o pagamento Havendo sentença anterior Ou não havendo sentença Ele terá o prazo Para contestar Para se defender Nesse processo de alimentos Meu Deus Que baita trampo Exatamente Mas vamos partir Para o primeiro Exemplo que o senhor deu Quando o pai O alimentante Já mora no exterior E já cumpre Já faz Vamos supor então Aqui no Brasil Ele já faz Já cumpre Com a pensão alimentícia E quer se mudar do país Perfeito Ele não vai ficar Isento De fazer Esse depósito Para a criança De forma alguma Tomando esse exemplo Então veja bem Nós temos que tomar Por pressuposto Que existe uma sentença Condenatória Uma sentença procedente Que determinou Fixou um valor mensal De pensão alimentícia Ok Fixado essa pensão alimentícia Se ele simplesmente Vai embora do país E deixa de pagar Os alimentos O que eu disse anteriormente A parte precisa provocar O judiciário Não é automático Então provocará O judiciário Através da ação executória E aí o juiz Vai expedir a carta precatória Com a finalidade De encontrar esse devedor Lá no exterior Uma vez encontrando ele E ele silenciando Quedando-se inerte E ficando parado Sem fazer nada O judiciário de lá Por exemplo Terá a faculdade A possibilidade De buscar valores em conta Apenhorar bens Em nome dele Ok Então não isenta Não isenta Não existe essa Pode trocar de cidade De estado De país Exatamente Mas vai continuar O importante é que a pessoa O alimentado Que é o credor dos alimentos Saiba a localização dele Isso é o que nós enfrentamos Uma enorme dificuldade No judiciário A localização do devedor De alimentos Que é o que mais vai provocar O atraso também Exatamente Doutor, e a gente estava falando Aqui de um exemplo Em que o pai paga pensão Para o filho Mas isso pode Nem sempre ser essa a regra Com certeza Nós temos a regra Do artigo 1694 Do nosso Código Civil Lembrando que nós temos Uma lei de alimentos também Mas assim A gente se pauta Sempre nessa Legislação do Código Civil Nós temos ali Já exemplificando Os casos em que O alimentando Pode pleitear os alimentos Em face dos genitores Vamos dizer assim A regra é que os pais Sejam os devedores Dos alimentos Que façam a subsistência A manutenção Dos seus filhos Mas o que acontece A mãe pode ser A alimentante? Pode Por que? Nem sempre o filho Está com a mãe Às vezes o filho Está com o pai E os direitos São iguais aqui Então se o pai Nesse caso É o devedor de alimentos A mãe também Pode sofrer Uma ação de alimentos Uma ação executória Para que ela venha A efetuar o pagamento De alimentos Ok? E aí nós temos aí Claro O artigo 1697 Se não me falha a memória Ele prevê A extensão Desse dever alimentar Aos ascendentes Quem são esses ascendentes? Os nossos avós Por exemplo Isso é baseado Naquele dever mútuo De reciprocidade De solidariedade Entre os familiares E nós temos aí A regra então Que na impossibilidade Só que assim Não é automático Volto a dizer Na impossibilidade Do pai Ou da mãe Custear Fazer manutenção Desses alimentos Os avós Ficam obrigados Porém Todavia Sou obrigado aqui Deixar claro Que nós precisamos Exaurir O processo De alimentos Contra Aqueles que realmente São obrigados A efetuar o pagamento Quem são? Os pais Uma vez que Obtemos Uma sentença Procedente Na qual Condena o pai Ou a mãe A efetuar o pagamento Entramos com a execução Não conseguimos receber Aí sim surge A possibilidade Desse credor de alimentos Essa pessoa Esse vulnerável Que necessita Dos alimentos Entrar com uma nova ação Essa ação Salve engano A gente denomina ela De ação de alimentos Avoengo Que é denominando Puxando Fazendo referência Aos avós E aí vai começar De novo Devido ao processo legal Vai ter que provar A necessidade Versus possibilidade Entendeu? Se esse avô Ou avó Tiver condições Realmente de efetuar O pagamento Ele será ali Condenado a Prestar Claro que não é Definitivo É temporário Enquanto os pais Não puderem Subsidiar esses alimentos Mas e aí? Aí vamos supor Que a minha avó Ficou responsável Por pagar a pensão Do meu filho Certo Aí eu arrumei Um emprego Perfeito Quem é que vai lá Comunicar ao juiz Que agora eu tenho condições É a minha mãe? É a avó da criança? Lembra que eu falei Para você já que Precisamos provocar o judiciário O judiciário não pode Não tem bola de cristal Exato E não pode por si só Começar a mover uma ação Ou mudar ali os termos Daquele processo Então é necessário Principalmente Quem será o prejudicado Nessa história toda? O avô O avó Que está pagando ali Na posição dos pais Da mãe ou do pai Não é verdade? Então caberá Via de regra A essas pessoas Que estão sendo prejudicadas Entrar com uma medida judicial Para que seja exonerada Da prestação de alimentos E seja transferida Para aquelas pessoas Que direito Meu Deus Na prática Tudo isso acontece? Não é simples Não é fácil É burocrático É difícil você provar Eu digo que Não existe uma bola de cristal Não existe uma fórmula mágica No direito você deve Entrar com a ação Procurar O profissional correto Que se enquadre Obviamente no seu perfil Ali também Porque você precisa Conversar Entender Sentir confiança E você vai provocar O judiciário E aguardar todo Aquele trâmite processual Para ver no final A prestação jurisdicional E o senhor comentou Que pensão alimentícia Dá cadeia Em qual situação? Nós temos hoje No Brasil A única prisão civil Que é essa Advindo dos alimentos O dever de prestar alimentos Então a lei fala o que? Quando o devedor Deixa de efetuar O pagamento dos alimentos Por três meses Surge o direito Do exequente Da criança No caso Ela vai ser representada Muitas vezes Ou ela vai ser assistida Pela sua genitora Na maioria das vezes De procurar o judiciário E executar Essa pensão alimentícia Em atraso E o que acontece? Nos últimos três meses O juiz vai citar Vai estipular um prazo Para que efetue o pagamento Sob pena de ter A prisão decretada E aí esse devedor Será preso A lei fala que De dois a três meses Ele ficará preso Enquanto não Efetuar o pagamento Que está esses alimentos Maravilha Tudo respondido Doutor Muitíssimo Obrigada Por favor Suas considerações finais Os seus contatos O escritório Que é bem pertinho Aqui da emissora Inclusive É sim Com certeza Tati Eu agradeço mais uma vez O convite O espaço Estou à disposição de vocês Para qualquer outro Esclarecimento também E o meu WhatsApp Meu celular É 6799833 1703 Nas redes sociais Alex Ramirez Encontra facilmente Tá joia Doutor Obrigada Foi um prazer Receber o senhor Aqui em casa Obrigado Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem Mari Verdante Que hoje é o dia de Hashtag Pdp Já postou sua foto velha? Aproveita o intervalo Posta Mas fica ligadinho Que o intervalo é rapidinho A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo 435-3571 Atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919-1190 Já estamos de volta com a casa sua Desta quinta-feira Quinta-feira Sua linda Famosa véspera de sexta Deixa eu mandar dois beijos Um vai para Silvana Santos E o outro vai para o Pedro Gregório Eles que estão ligados Aqui na nossa live Do Facebook No JP News MS Manda aqui seu beijo Manda seu abraço Manda sua boa tarde Eu quero ver o seu recado Aqui na live Para poder mandar o beijo Para você de casa também Seguimos aqui com a casa sua Hoje quinta-feira O que você faz de quinta-feira? Você pega o celular Você assiste a live aqui do programa E depois você faz o que? Você posta foto velha No seu Facebook No seu Instagram Nas suas redes sociais E é para isso Que a gente criou também O nosso quadro Hashtag TBT Que hoje está temático Hoje é quinta-feira Dia 12 de maio E amanhã é o que? Sexta-feira 13 Para os místicos A combinação Sexta-feira Com o número 13 Dia 13 Pode não ser muito agradável Mas, né? Nem todo mundo é místico assim Não é possível afirmar ao certo Se a origem desse tabu Sexta-feira 13 Tem uma origem pessoal Religiosa Ou até mesmo cultural Mas independente disso Trata-se de uma superstição Que faz parte da tradição popular E do famoso folclore Tão presente aqui na nossa história Tão presente aqui no Brasil Hoje, o nosso quadro Hashtag TBT Vai fazer você voltar Para a sua infância E relembrar os clássicos Que a gente acreditava Eu tenho uma lista E Mário Verdante em outra Vamos acompanhar Boa tarde, amiga Mari Já postou sua foto antiga? Já Já Hoje já Dessa vez já Então dá boa tarde para mim também Por favor Boa tarde, amiga Obrigada Ai, briga comigo no ao vivo Ah, você responde Briga comigo É porque eu vim pronta Para responder um já Porque toda vez que ela pergunta Eu ainda não Ah, mas até minha noite é hoje Até minha noite é hoje A gente vai, né? Mas hoje já Postei E você? Se eu te disser Que o meu próprio celular Me mandou uma série de recordações E aí eu só fui Ai, nossa, olha essa foto Nossa, olha esse dia E coincidentemente Hoje, quinta-feira Peguei Acessei meu Instagram E ia postar no meu story Inclusive uma foto Com o senhor Meu marido, Bruno Ah, eu postei uma Com o senhor Meu marido, Jair Pois é Aí eu não postei Eu pus a foto E aí eu fui fazer outra coisa Aí eu tinha um texto Para terminar E tinha uma gravação Para fazer E não postei Mas até minha noite é hoje Mas até minha noite é hoje E ó, mozão Beijo para você E vai ter foto com você No hashtag Pois é, amiga Mas o papo hoje Não tem nada a ver Com nossos maridos Tem a ver Com superstição Sexta-feira, 13 Você fica meio amedrontada? Olha, amiga Eu fico É Assim, não sou Não é aquela que acredita Mas vai que, né Mas também não diz acredito Eu não duvido, não Eu já acordo com o pé direito Para dar uma da sorte É Tem seus rituais É Certo A gente vai falar de uma lista De coisas que a gente deixava de fazer Pois é Para não dar azar Ou até mesmo Para não correr certos riscos A lista é grande E você falou do pé direito Essa é uma Uma coisa que eu De criança Carrego E até hoje Mas é porque eu durmo Do lado direito da cama Então não tem como Eu levantar com o pé esquerdo Porque eu levanto Já para esse lado Então, mas assim Eu acho que não é todo dia Que eu faço isso, não Mas eu tenho essa mania É, você falou Que é para ter um bom dia Mas nem sempre o dia é tão bom assim Mas tudo bem A minha parte eu faço É porque eu acordo Eu acordo ainda dormindo Na verdade Só o corpo que levanta Então eu não sei dizer para vocês O que vai primeiro? O que vai primeiro? Se é o direito Se é o esquerdo Eu sei que eu levanto Vou com o banheiro Só vai, né gata? E vai Então vamos lá Sua lista Número 1 Número 1 Chinelo virado Não pode deixar chinelo virado Não pode Não pode deixar chinelo virado E o que cargas d'água? Então Geralmente pela minha mãe Que falava já Quando era pequena Que mãe morre A mãe vai morrer Significa que a mãe vai morrer Ó, essa mesma explicação Tinha também de roupa Roupa do avesso É? Não, roupa do avesso Minha mãe fala que não consegue nada Por exemplo Ah, hoje não vai dar nada certo Tudo que você planejou Não dá certo Aí é a cama A cama tem que estar arrumada Acordou? Não arrumou a cama O dia vai ser uma bagunça Tem que acordar Arrumar Nossa, eu acho que é por isso Que meu dia é bagunçado Para de ficar se expondo É você Número 2 que você tem na sua lista Não tem problema, amiga Olha só Número 2 aqui que eu tenho na minha lista É vassoura atrás da porta Eu já fiz Antes que você pergunte Eu já fiz O que é vassoura atrás da porta? Espando a visita A tua visita ir embora? É Quando a visita não é bem-vinda? Geralmente minha mãe tinha umas aluninhas Foi um dia que eu fui na sua casa Que você fez isso? Amiga, você só passou Não deu nem tempo de colocar a vassoura Mentira É verdade Se tivesse dado tempo Eu teria colocado Mentira Bom, se fizer efeito contrário Colocar para baixo Para você ficar Eu teria que colocar Ah, é? Ficar mais tempo A vassoura tem que estar Para cima? Dizem que vassoura atrás da porta Para cima É para a visita ir embora Tem um segredo Ah, tem um segredo Olha lá Isso, igual na imagem Tem um segredo Geralmente minha mãe tinha umas amigas Sabe aquela Ai Que ficava falando assim Ai, quanto que vai namorar? Nossa Eu detestava Pois eu corria Eu corria e colocava a vassoura atrás da porta E elas iam embora mesmo? Rapidinho? Não Não funcionava Não funcionava não Acho que não sei se era falta de fé Ó, agora eu vou falar para você Essa daí é para a visita ir embora Meus convidados que eu recebo aqui no programa Você é prova disso Sim Os entrevistados que vêm aqui Eu tenho o ritual de dizer o que? Vou te levar até a porta Que é para a visita voltar Voltar É verdade E volta E volta E volta O pessoal volta Às vezes eu ameaço Por isso que volta Brincadeira Ai, amiga Terceiro O que você separou? Ai, separei coruja Porque segundo também superstições Anuncia a morte Quando ela canta três vezes Ah, tem que cantar? Tem Três vezes perto da sua casa Três? Quando a coruja vem Não é treze? Não, é três Mas olha só Como é bonitinha Eu sou assim, amiga Eu não acredito Eu acho muito bonita a coruja Para ela fazer isso Mas quando eu ouço uma coruja cantar Dá medo Ai, meu Deus Não, pelo amor de Deus Canta uma vez só duas Não, é duas Três não Não canta Só boa Coruja representa a sabedoria É, então Já ouvi isso também Que preconceito com os bichos Ai, fofinha demais Que mais que você tem? Mais uma aqui que eu trouxe É abrir o guarda-chuva dentro de casa Não pode abrir Ah, minha mãe disse que não presta Ah, não É da escada É, essa da escada Pulei Passar embaixo da escada Não pode por quê? Passar Vamos falar do guarda-chuva E aí? A Brantão vai brigar com a gente Vamos falar da escada Vamos falar da escada Passar embaixo da escada A pessoa não cresce Não cresce Ah, será que eu passei? Ah, eu passei Eu passei Mas que essa eu não acreditava não Era uma que eu não tava nem aí Que eu nem me preocupava Ó, até hoje eu não passo embaixo da escada Mas sabe o que é? Assim, lá no fundo Lá no fundo Tem essa parte do místico Que mexe comigo Mas eu tenho medo, sabia? Porque geralmente tem uma escada onde? Onde tem um poste E alguém tá arrumando ali uma... Por questão de segurança, né? Pois é, por medo, por segurança Exatamente Eu dou a volta Não, sim E também não tem porquê de... Ah, vou passar aqui embaixo Não, dá a volta Qual que é o sentido? Passa na calçada Passa na calçada Agora sim Abrir o guarda-chuva dentro de casa Segundo a senhora, minha mãe, dona Marisa Que acredito que está nos assistindo Fala que não presta Não presta por quê? Mas aí não presta por quê, mãe? Também não sei Não sei se dá azar Se alguém morre Não sei também A pergunta é que não quer calar Chove lá fora, não aqui dentro Vai abrir o guarda-chuva pra cima Lá fora Ah, abre lá fora Bom, amiga, temos mais Temos a sua lista agora, né? Não, tem mais uma Assoviar Ah, é verdade Assoviar O assoviar de noite Essa chama cobra Essa cultura não tinha na minha família Essa eu tinha medo Porque eu morro de medo de cobra Ah, não é tão medo assim Mas tem medo Assoviar chama cobra Não pode assoviar E tem também quebrar o espelho Tem, que dá sete anos de azar Essa Você já quebrou? Não, minha melhor amiga Uma vez Ela tava com o espelho da minha mãe na mão Ela arrumou assim Olhou Aí ela foi apoiar na perna Tadinha E ela pôs Acho que ela Bateu, né? A força Ela pensou Que tinha uma moldura Não sei Ela foi colocar E ela quebrou E aí eu só falava Meu Deus Você vai ter sete anos de azar Coitada da menina E ela preocupada se a minha mãe ia brigar com ela Tadinha Ah, imagino Eu imagino Mas esse negócio de ter sete anos de azar O que seria o azar, né? Porque se eu tivesse um azar de parar na Maldivas Nossa, eu ia amar esse azar O que seria o azar? Meu espelho vai ter esse cronômetro de sete anos É, então Certinho Pra gente encerrar Essa minha mãe contava Minha avó contava Qual é? Apontar o dedo É sué Ah, da estrela Apontar o dedo pra estrela Nasce uma verruga Nasce uma verruga Eu A minha mãe também Inclusive eu tinha Eu acho que quando criança Eu tinha uma O joelho Até sumiu Só que assim Eu não lembro se eu apontei o dedo pra alguma estrela Não Mas minha mãe também falava Tudo isso fez parte da nossa infância Tudo isso Ó, tem uma outra Mas essa não é de azar não Essa aqui é meio que pra livrar, né? Que é o tal do Bater três vezes na madeira Que alivia o azar, né? Que alivia o azar Que espanta Tira coisa ruim É Você tá aqui pensando em alguma coisa Não, Deus me livre Não, sai fora Faz o que? Três vezes na madeira Eu faço isso Eu faço isso até hoje Eu faço isso também O que mais que tem? Descer da cama com o pé direito Que você já falou Sim Não olhar pro gato preto Coitado, gente Ah, gente, para Não, o gato preto é lindo Se tem um gato preto passando na rua Que quer estar abandonado Pega ele e põe pra dentro da sua casa É, também acho E tem um aqui Eu vou confessar Esse a gente separou Porque a gente achou curioso Vimos aí nesse mundo chamado internet Internet Eu não conhecia Nem você, né? Amiga Mari Compartilhando aqui com a audiência Não servir refeições Pra 13 pessoas Quem é isso? Olha, se eu receber 13 convidados Na minha casa Você vai ter Ou você vai chamar mais um Pra comer e dar 14 Ou você vai ter que mandar um embora Pra dar 12 só Rafa, mas imagina o tamanho da panela Fazer comida pra 13? Não, é muita comida, né? Não, você ainda gosta de cozinhar Eu já chamo logo pra ir comer fora, né? Eu já levo pro restaurante Claro, cada um pagando o seu Agora a pergunta que não quer calar A 13 pra você é um número que dá azar Ou é o seu número que dá sorte Ou não cheira nem fede? Depende da ocasião Às vezes eu quero um 13 pra dar sorte É? Geralmente sai Todo mundo tem aqui É porque o medo do 13, sabe? Ah, 13 não, não sei o que Aí você Ah, acho que vou arriscar Num palpite o número 13 Entendi Eu não gosto do 13 não Não? Não, meu número é o 3 O meu é o 15 Ai, que fofo Amiga Mari, beijo, obrigada Obrigada a você Pode vir aqui amanhã Amanhã não tem quadro nenhum seu Mas pode dar as cara aqui A gente tem saudade Ah, eu venho sim Não, sexta-feira 13 Amanhã falando aí Das nossas superdições Aparece por aqui sim Vou dar tchau aqui na 1 E depois você fica por aí Que a gente dá tchau juntas Beijo pra galera Da Estrela Casa e Decor A loja que best A minha casa Tá na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Sexta-feira 13 Sábado 14 Não importa Lá é sempre o dia de sorte Eu tenho certeza Que você vai encontrar A sua melhor opção Pra sua casa Lá em Estrela Casa e Decor Agora tem 3 Vamos dar tchau Só no 1 Porque a gente tá Tá Então vai Um Beijo Tchau Apoio Estrela Casa e Decor